Bora começar falando da menininha Alice, Pinho, porque a gente acompanhou com o coração apertado, muito aflitos aqui, a situação dessa menininha que foi baleada na cabeça. Há mais de um mês ela está internada e finalmente recebeu alta, né? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia a todos. Obrigado por me fazer começar com essa boa notícia também. E a Alice foi recebida com muita festa pela família, que foi buscá-la no Hospital Miguel Couto, que fica aqui na Zona Sul, ontem à tarde. E aí ela foi levada de carro para casa e foi recebida com uma enorme festa, balão, todos os parentes presentes, amigos também da família, que estavam torcendo e rezando pela recuperação da Alice. Como você disse, ela estava internada desde o dia 1º de junho, quando foi baleada num confronto entre policiais e criminosos na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Foram várias cirurgias de lá para cá, mas felizmente foi uma recuperação até considerada rápida pela equipe médica. A Alice teve todos os seus passos ali sendo compartilhados também pela internet por sua mãe e acabou virando uma mini influenciadora, né? Todo mundo acompanhando, torcendo pela recuperação dela, vendo os primeiros passos no hospital, vendo ela dançando pela primeira vez. E agora, finalmente, ela está em casa para poder finalizar essa recuperação. Então, quatro aninhos de idade, nasceu de novo e já está com a família, ainda bem que quase 100%. Que linda! Ela é uma graça, ela é linda! Ai, como a gente torce para a recuperação plena da Alice, né? E a gente acompanha a felicidade toda da família, enfim. A equipe médica, né? A equipe médica também. Dizendo, nossa, ela conseguiu sair andando daqui. É uma vitória para a gente também. Pô, legal demais. Pensa uma criancinha desse tamanho, 40 dias num hospital passando por tratamento. O negócio é violento, né? É, sim. Mas que feliz. Agora, eu vou fazer um papel meio de Megali, posso? Sai um pouco da lógica, viu, Pinho? A gente sente saudade, então. É, a gente sente saudade. Mas assim, não, é sério. A gente estava observando, Pinho, a chegada da Alice em casa, né? Ali e tal, sendo recebida pelos familiares, pelos vizinhos. Aí é uma criança, coitada, que infelizmente foi atingida por um tiro. Uma bala pegou a cabeça dessa menininha. Enquanto ela, lembra, a gente falou bastante nessa história. Estava comprando pipoca com a mãe. E aí tem uma pessoa ali, uma criatura, no momento em que ela está descendo do carro, o cara vai e estoura fogos de artifício, gente. Gente. Ô, Pinho, fala sério, né? Aqui no Rio é comum, gente. A menininha ficou 40 dias num hospital isolada, não sei o quê. Tomou tiro. Olha o trauma dessa criança e da mãe. O cidadão vai lá. Você acha que vira um gatilho? Vira um gatilho, ouvir aquele som, aquele disparo de novo, né? É, pode ser. Além do que, essa criança estava isolada num hospital, pelo amor de Deus. Está tudo sensível nela, visão, audição. Ô, gente. Tá bom, obrigada. Desculpa, audição. A Nicole voltou das férias, né? Olha, pessoal. Tá, gente? Olha só. A intenção foi boa, mas tem razão. É isso. Talvez não seja a melhor forma de expressar a felicidade num momento assim, mas olha. A coisa boa é ver a Alice se recuperando acima de tudo, não tem dúvida nenhuma, viu, Pinho? Obrigada por trazer esse assunto e essas imagens também.